Criadora de conteúdo, quem é a Samanta? Conta pra gente. Cara, Samanta, parece que não, mas é uma pessoa tímida, é quieta e que fica vendo coisa de maquiagem no TikTok. Que é, tipo assim, é literalmente isso. Não que eu não seja isso que eu mostro, que eu faço, eu sou assim. Só que eu não consigo ser assim 24 horas. Então, quando eu não tô gravando e tudo mais, ou eu não tô... Enfim, numa resenha, eu sou muito quieta, eu fico com vergonha, eu tenho vergonha de chamar garçom pra pedir uma água. Caua. Sério, eu peço pro meu namorado pedir, ai, pede ali, eu quero uma água, pede pra mim. É assim, ah, amor, vai, pede aí a conta. Porque eu tenho vergonha, mas não porque eu sou tímida, não sei. Não sei, gente, quem é assim? Tamo junto. É aquela pessoa que todos os amigos falam, ai, vamos pedir pra Samanta que ela é cara de pau, mas no off eu tô, gente, eu não sou tão cara de pau assim, gente. Mas eu vou lá e faço. Mas eu sou muito quietinha na minha. E eu sou também muito off internet. Eu só pego o celular, só fico vendo as coisas. Quando eu tô trabalhando, eu quando tô vendo assim, mas no meu dia a dia eu consigo ficar sem telefone tranquilamente. Até prefiro, eu esqueço de aparecer nos stories. Que meu namorado também que trabalha comigo, por isso que eu falo dele, meu produtor Antônio, ele reclama muito que eu não faço stories. Então ele fala assim, cara, você já apareceu hoje? Ai, tipo, é três da tarde, eu... Não. Tava dormindo. É, eu falo assim, oi galera, tudo bem? Às vezes nem tô dormindo, eu só tô, sei lá, jogando The Sims. E aí eu falo assim, oi galera, tudo bem? Então, ué, caixinha de pergunta aí, o que vocês querem saber? Porque eu tenho preguiça. Ou tu gosta de responder caixinha de pergunta? Gosto, mas eu gosto de responder em foto. Porque eu tenho um humor que na minha cabeça funciona. Que assim, a pessoa fala, onde você mora? Aí eu pego uma foto minha no buraco do trem de Madureira, assim, ó. Aí eu boto, tipo, só a foto ali com uma música muito trash. Tipo, sei lá, um calypso. Aí eu no buraco do trem. Eu vou tomar um bacacá. Exatamente, com um calypso no fundo. É. E eu pego umas músicas muito antigas, que só quem é cria vai lembrar das músicas. Aí eu gosto de responder assim, aí cada história que você passa é uma música muito estranha. O pessoal aqui do chat, os queridos que acompanham esse podcast maravilhoso, estão querendo que falhemos daquele assunto. Claro. Aquele assunto, combinamos. Mas, lógico, a gente vai deixar pra depois, a gente vai falar muito de Botafogo, até porque, além de falar do campo, o Botafogo faz parte da sua história, pô. Não só como torcedora, mas você já criou conteúdo para o Botafogo, com o Botafogo. Então, vai dar... Trabalho lá, né? É isso. Então tem um monte de pauta legal pra gente falar, mas antes, quero eu continuar falando um pouquinho mais aí dessa parada. Porque, tipo assim, você, a gente tava conversando ali fora do ar, você começou na internet de uma maneira despretensiosa, pelo que eu entendi. Cara, eu comecei... Eu tinha 17 anos, eu tava no terceiro ano do ensino médio. E eu comecei porque... Desculpa te cortar, mas a Samanta, 17 anos, no ensino médio, queria cursar o quê? Direito. Entendi. E eu fiz direito. Eu cheguei a fazer direito, sim. E tranquei, inclusive, esse ano, no oitavo período. E eu ia me formar ano que vem. Só que eu fiquei, cara, acho que não vai dar. Porque ia me consumir de uma forma que eu não ia conseguir trabalhar. E não senti isso na internet e tudo mais. E fiquei assim, ah, cara, eu vou trancar. E depois eu termino, porque faltavam dois períodos pra eu terminar. Ai, que ódio! Eu já tava com o diploma. Mas, enfim... Cara, eu comecei com 17 anos, no terceiro ano do ensino médio. Eu tinha um... Sabe Gossip Girl? Aí eu era meio que uma Gossip Girl da minha escola. Eu sei por alto, assim. É, tipo, é um blog... É uma pessoa que fica fazendo fofoca dos outros no off, que ninguém sabe quem é. Na teoria era isso, mas eu não fazia fofoca. Eu não falava mal de ninguém. Não era algo pra denegrir ninguém, assim. Era algo mais, tipo... Eu fiz um Twitter e a minha escola era o Salesiano e o padroeiro era o João Bosco. Aí eu fiz o Bosco Boladex. Aí eu peguei a foto do João Bosco e eu fiz um meme com o João Bosco. E eu, tipo assim... A gente tinha um professor de português que ninguém gostava da aula dele e realmente a aula dele não era legal. Aí, na época, era aquele meme de The Floor Is... Aí você ficava sem estar no chão, né? Aí eu botava The Floor Is, aula do fulano. E era uma menina da quinta série, tipo, pendurada. Eu fazia memes com os pessoas da escola, sabe? Mas eram memes tranquilos. Ninguém ficava ofendido. Bobeirinha. Muito bobeirinha. E todo final do ano eu fazia Salesiano Awards. Era qual foi o melhor professor, qual foi a aluna mais chata, qual foi a melhor dança da festa junina. E a galera gostava muito. E aí teve um dia que eu fiz um vídeo dançando passinho com a roupa da escola pela escola, que a escola era grande, com a música do Balão Mágico, versão funk. E aí eu postei. Mas aí foi no meu pessoal. Porque eu acho que se eu postasse no Bosco, todo mundo ia saber que era eu. Mas o pessoal, tipo, não sabia? Ninguém desconfiava aquela em você? Não, não. Desconfiavam porque tinha um humor muito específico. Mas aí quem me acompanhava, quem andava comigo, sabia que era eu. É, eu ia perguntar. Teus amigos, tipo assim, o Close Friends, o Close Friends sabia. É, eu falava assim, não, sou eu não. Eu olhava assim, sabe? Eu não falava que sim, mas também não falava que não. Aí quando eu saí, no meu último ano, inclusive, no último Salesiano Awards, eu postei uma foto minha dizendo que era eu o tempo todo. E aí todo mundo, o que é isso aí? E aí eu não gostava, a gente que não gostava das zoações, ficou muito bolado comigo. Eu fiquei assim, eu não posso fazer nada. Já saí da escola. Mas... Aí eu fiz um vídeo lançando o passinho e postei no meu pessoal. Só que, cara, esse vídeo aqui é pra galera da escola curtir. Pra eu chegar no dia seguinte e ser falada. Eu gostava de ser o centro das atenções, sempre gostei. E aí... Só que deu um boom. Deu um boom bem maneiro. Eu fiquei, cara, a galera gostou. E aí era uma época que a gente tava se formando, então a gente ia fazer reuniões das festas de formatura. Você era da comissão? Era. Claro que eu ia ser da comissão. Eu era mais popular da escola. Óbvio. Não, e sabe o cara, Moelhão? Eu era representante de turma também. Mas eu era representante de turma porque no meu colégio católico, toda semana a gente ia ter café da manhã com o padre. O café da manhã era muito bolado, tá? Era bolo, era suquinho e era no meio da aula. Então, tipo assim, eu matava a aula para ficar com o padre e tava tudo bem, eu não levava falta. Você matava a aula pra tomar café da manhã? Com o padre. E eu ficava assim, gente, é óbvio que eu vou ser representante de turma. Aí tudo que eles pediam eu não fazia. Porque, ah, Samanta, a gente pede tal coisa pro padre. Eu, tá bom, tá bom, faz uma lixinha aí e me dá. Eu chegava lá e só comia. Que fé. E fui reeleita diversas vezes porque eu cativava, sabe? E aí, é... E deu bom, aí eu, sendo a comissão de formatura, fui pra reunião. Aí eu fiz no metrô e no trem. Deu outro boom. Aí o terceiro... Aí, mas assim, tudo sem querer. Aí o terceiro eu fiz querendo que dê certo. Eu falei, cara, se eu sem... Sem fazer pra dar certo, dá certo, deixa eu tentar fazer pra dar certo. Aí eu fiz um no centro da cidade, Candelária, Museu da Manhã. E foi meu primeiro milhão. E deu muito certo. O que eu fiz pra dar certo e deu. Eu falei, caraca. E aí, no intervalo de uma semana, descobriram que eu era botafoguense. Porque eu sempre deixei claro que eu era botafoguense no meu perfil. E aí os torcedores e páginas do Botafogo falaram, cara, faz um pro Botafogo. Aí eu, tá. Aí eu lembro que numa quarta-feira eu mandei mensagem pro... Márcio Padilha, que é o ex-diretor de marketing da época do Botafogo 2018. Aí eu mandei uma mensagem tipo assim, no Twitter, cara. Oi, boa noite. Tudo bem? Então, eu sou a Samanta. Esse aqui são meus números, são os de meus vídeos e eu quero fazer assim pro Botafogo. Mandei. Assim, ah, cara, ele nunca vai responder. Aí 30 minutos depois ele me responde. Pode. Aí eu, ai. Aí tipo, isso foi numa quarta. Aí no sábado era Botafogo e, sei lá, esporte, não lembro. e ele falou, vem no sábado, quatro horas. Aí eu fui, fiz. Aí o Botafogo no primeiro tempo tava já ganhando tipo de 3 a 0, 3 a 1, uma parada dessa. Eu falei, ah, vou puxar no intervalo. Aí eu postei, cara. Deu um boom, assim. Que aí foi o verdadeiro boom. Aí eu comecei a fazer trabalho pro Botafogo, assim, quando tinha ação com influencer, eu tava no meio. Aí a Fox Sports me chamava pra falar do jogo tal. Aí eu comecei a entrar muito no mundo de futebol porque eu já estava na minha vida pessoal. Então quando eu consegui conciliar isso pra fazer pro Botafogo, eu só deixei. E fui fazendo. Você ficou com a sensação tipo assim, tudo bem, não me entenda mal. Você nem que pensou assim, pô, cheguei no ápice. Porque, pô, tá fazendo uma parada pro teu time no coração. Claro, eu com 17 anos fazendo nada da vida, virei famosa do nada, cheguei no meu ápice, com certeza. Fazia nada da vida, porque, ah, cara, eu virei famosa. É isso. Mas eu não levava isso a sério. Dei muito tempo pra levar isso a sério. Não levava, mas eu gostava da vibe. E de onde é que surgiu? Porque vamos voltar uma página, porque eu sempre fiquei curioso. É, eu sempre já, pô, quando rolou a possibilidade de você vir até a primeira vez e você falou assim, cara, eu tenho que perguntar isso. De onde é que veio essa história de passinho assim? Você fez dança quando era criança? Você é dançarina e, tipo assim, tem, sei lá, tipo profissional, sabe? Aquelas crianças que fazem dança a vida toda? Não, zero. De onde é que veio essa parada de... É que eu sou cria, né? Tu sabe? Sei. Aí acaba acontecendo. Não, tô brincando. Mas, cara, eu quando era criança, é porque quando eu fico animada, eu fico muito animada com música. Então eu boto um funk, eu começo. Aí eu começo a dançar. É uma coisa que... Então eu tenho comigo. E eu lembro que quando eu era criança, aí na minha rua era, tipo, cheia de criança. A gente sempre ia pra festinha junto e quando rolava festinha na rua, a gente sempre botava funk. E aí, eu lembro que na época tinha o funk do pica-pau. Dá pra cantar um pedaço? Vamos... Vamos tomar o cachimbo da paz? E assim, e-re, e-re, e... Cara, era um funk madeiríssimo. E eu dancei muito esse funk de diversas festas e meu apelido virou pica-pau. Aí começou. Aí eu gostava. Eu via que a galera curtia. Não era, tipo, e... Começou. Ver o Ellen ali, ó. Não, a galera fazia rodinha pra me ver dançar e foi, ó. Tudo bom. Mas aí aconteceu. Aí, tipo, eu tô numa resenha de amigos ou eu me sinto à vontade. Começa a tocar um funk, eu já fico... Cara, eu vou. Eu acabo... Aí é a parte da Samanta que é nos vídeos. Que eu sou assim, mas não é 100% do meu dia. Aí eu vou, vai... Pô, é muito maneiro. E aí começou assim. Aí eu só fiz... Pros vídeos. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, tão expulsando. Então vai, me ajuda aí! E aí E aí